E aí galera do Tecmundo Games, vamos falar sobre Tekken 7? Bom, bora lá porque, cara, a Bandai Namco é uma empresa tradicional que nasceu nos fliperamas e ainda opera muito por lá. Talvez por isso, os fãs de Tekken 7 andam sofrendo, porque parece que o mundo inteiro está jogando o game e até agora nada nos consoles. Para dar uma amenizada nessa situação, a empresa fez uma série de torneios nos Estados Unidos e no dia 9 de novembro, a grande final aconteceu na cidade de São Francisco, na histórica casa Ruby Sky, que reuniu não só grandes jogadores, como também grandes personalidades da comunidade Tekken. O torneio faz parte de toda uma turnê que vai terminar com um grande evento de final global, que ainda vai acontecer no dia 10 de dezembro em Tóquio, no Japão. Mas, por aqui no ocidente, jogadores como Speed Kicks, Kane, Princess Link, Anakin e Mr. Knapps estavam duelando pelas três primeiras posições, já que o top 3 tem vaga garantida nesse mundial. Aliás, falando em alguns dos jogadores, Speed Kicks terminou em quinto, mas eu tive a chance de bater um papo com ele antes do camp começar e como será que estava a expectativa do cara logo antes de encarar as partidas? As expectativas dos resultados, eu estou esperando de chegar realmente longe. Eu quero ganhar, eu acredito que eu posso ganhar, eu acredito que eu vou ganhar, mas as expectativas, para me manter realístico, podem ser o top 3 para mim, para minha própria performance, e todo mundo outro, não realmente, eu criei minha mente. Speed avançou bastante com seu huarang, mas, sem dúvida alguma, um dos jogadores que chamou a atenção dos espectadores foi o Princess Link, que é o tipo de cara que não só manda bem com um personagem exótico, como a Xiaoyu, como também traduz fisicamente as ações do jogo quando está competindo. Bom, dá para ver na cara dele, né? Acho que é isso que os desenvolvedores querem expressar quando eles usam o termo imersão. Como fãs brasileiros, é claro que queremos ver mais do jogo por aqui, e é claro que gostaríamos que os torneios oficiais viessem para o Brasil. Tekken 7 tem data de lançamento ainda a ser anunciada, mas sabemos que é no começo de 2017, provavelmente entre janeiro e março. A Bandai Namco ainda não detalhou os planos da turnê de campeonatos, mas a gente quer saber se vai ter algo por aqui, e segundo o gerente de marcas da empresa, Marco Religioso, os planos não foram revelados ainda, mas a América Latina faz parte dessa estratégia. Tá, América Latina, legal, mas... E mais especificamente, aqui o nosso Brasilzão, está dentro dessa? A medida que o torneio foi avançando, as finais estavam sendo definidas, e os akumas também foram sendo deixados para trás. Sendo derrotados por personagens como Jack7, Lily e Bryan. E aí, no final, o desafio máximo foi entre os veteranos Mr. Knapp, de Bryan, e Anakin, destruidor com seu Jack7. Competir em um jogo de alto nível pode ser difícil, afinal de contas, apanhar durante meses não é bem encorajador. Aí, no meio desse quebra-pau todo, eu resolvi pedir pra galera algumas dicas. Quem me ajudou primeiro foi o próprio jogador e narrador Eris, do Avoid the Puddle. Bom, eu acho que Tekken é um desses jogos, como chess, onde não muda muito entre os jogos. Então, é um jogo de legado. E o mais tempo que você joga, o melhor você vai ser. Então, um veteran de 10 anos vai ser mais forte do que um veteran de 1 ano, não importa o quão bom essa pessoa vai ter em 1 ano. Então, o clave, eu acho, é lembrar que é um processo, e você não pode esperar que você faça ou que você faça. Você tem que continuar tentando e aprender, just like any other game that's lasted for years. I think that's the key. E depois, foi a vez do próprio Speed Kicks. The one golden tip I would have to say for anyone trying to get good at Tekken, learn to control your character, learn your movement, learn how to beat, you know, get comfortable with the game, learn all of your, you know, learn all your attacks, know what your character does, so you can play and just feel what you're supposed to be able to do, what you can do in every moment. Dicas duras, né, não tem segredo rápido, segundo os caras, apenas treino e dedicação. Mas bem, o grande campeão da noite foi mesmo o Mr. Naps, que atropelou o Anakin na final. Ele também saiu com 10 mil dólares no bolso, além de vários outros prêmios. E, como a gente já falou por aqui, os três ainda também vão ganhar uma passadinha ali de leve pelo Japão pra competir nas finais. O torneio foi concluído e os fãs podem assistir os replays na net. Foi impossível não ficar ainda mais afim pela versão caseira do game, que vai chegar pra Xbox One, Playstation 4 e PC. E eu, inclusive, joguei um pouco dela lá, e vocês podem conferir o nosso preview, bem como algumas notícias do evento, aqui na descrição. Se você curtiu a nossa cobertura do campeonato, fortalece o movimento aí com aquele like do pântano, e se quiser ficar sempre por dentro do mundo dos games e da tecnologia, inscreva-se aqui no Tecmundo. E, aliás, se você é fã de Tekken aqui no Brasil, o Taste Steve tem um recado pra você. Eu tenho um grande coração, porque eu já ouvi nada mas grandes coisas. Tenha o trabalho duro, e eu vejo vocês em breve. Be prontos.